E agora, são elas, ou são eles? Epa, fica só assim, estamos aqui nós todos Eu e aí, eu e aí, eu e aí Ninguém é melhor que ninguém, é agora Sube, é uma só Não, qual é o problema? Não há nenhum Homem Houve estrilho? Toda a gente sabe que houve estrilho Então como é possível? O Avilo está nos roubar na grande festa da sua dama Na hora do próprio, quer dizer Até se mambo do próprio aniversário do parabéns A boa está ser beijada pelo outro Avilo Eu e aí Eu passo embora, meu Se não estamos a separar, voltamos a fazer papel de quem? Na banda, muita dica, muito de que lengo Mas porque quem, 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 quem é rei da paródia Ah, porque, ai, ai, mais do que ninguém Aqui Me supera na festa Cala a boca Cala a boca Está calado Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala Está calado Cala Ei O dreddo só pousado assim num canto Quer dizer, também é pro Porque aquele madê O gamba dele é aquele que anda com ele Só entrou já depois da festa acabar Quando o DJ tá já arrumando todas as cordas Outros madeira tá levando as colunas Ele tá a entrar pro cá E tá a sair bêbado Só tá a beber restos Cala a boca! Cala a boca! Tá calado! Cala a boca! Cala! Cala! Quem? Cala! Calamboa tem bueta de culo Calamboa tem muitos trilhos Dá muitas bandeiras Cês não tão muita paz a fazer o piquenique O piquenique O tanché Calamboa acaba de comer Vai dar um grande amargura Eu sou o Diogo Cala a boca! Cala a boca! Tá calado! Cala a boca! 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 Quer dizer, foi mesmo de calça com painha de manchare Quando lhe chamam já no palco, já era Cala a boca! Ele tava a pensar com aplaude e as palmas tava batendo Era por causa do show E o show que o próprio dele tava dando as notas sem painha Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala! Quem? Cala a boca! Cala a boca!